A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! Vai embora! Vai embora! Vamos! Deixa a bola! Ei, Murilo! Rápido! Murilo! O outro! Murilo! Vai embora! Vamos! Ei! Deixa eu passar! Ei! Sai eu! Calma! Calma! Ei! Aqui! Fábio! Fábio! Pra frente! Pra frente! Desvia! Fogo! Ei, Fábio! Vai! Tá esperando a bola no pé! Ei! Vai pro outro lado! Vem! Fábio! Não sobra! Joga! Não! Não! Tira! Ei! Ei! Vem aqui! Vamos! Ei! Não! Miguel! Ei! Ei! Olha pro jogo! Olha! Tá livre! Fala aí no meio Entra a vida Entra a vida Ô Tatu, rabo Vamos, povo Téu 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 Vai Vai Sai Aquilo Vai embora Acabou bem aqui Não Aquilo Calma, tá só Porra Tomina, toca a bola O que que foi? Filiz Cê é louco do bote lá? Vai, vai, vai Tá legal? Deixa a bola aqui, ó Tirei ele aqui, vem o Júlio Tirei ele aqui Tirei ele aqui, respiração bem Pega no colo Vai da lábio, vê Vai da lábio Vai da lábio Pabllo Pabllo, vai de lábio 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 Vai do lado dele Vai lábio Vai da lábio Vai da lábio Sai Sai Marca a vida Atrás Vai Ganhou Sai Vai de lábio Vai da lábio Vai de lábio Vai da lábio Vamo correr, Célia Vamo correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamo correr Lateral Vamo vai dar Vem Vamo É nossa, vamos Aí antecipa Antecipa Antecipa, deixa girar não Não deixa girar Aí é nossa É nossa, é nossa Volta Se conforme Pegiu, segura Segura Deixa aí não Vamos salvar Vamos Vamos Ô papo Ô papo Não começa, vai na porta Aqui na frente Foi fora da aula Já foi Já foi É, Luga Luga Segura, tá só Vamos, vamos, vamos Vai Vai A dona do povo Vamos 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 Vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro A vitragem é essa, hein? Reage, reage 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 Na frente da bola, sem falta Sem falta, na frente da bola Reage Reage Ei, ei Ô, do gol Fernando É boa Vai pra dentro Vai, vai Agora vai Agora vai Agora tá aí E não é E não é E aí, Samuel? Dá tudo nele lá Caramba Ô, Pablo Ô, Pietro Ô, Pietro Vem Vem Professor Fala com ele aí, ô Ô, Henrique 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 Tá errado, mano Ô, assiste no gol direto Fica assiste no gol direto Como é que no hora do gol direto É É O gol direto O gol direto tá ficando Ataque Ei Calado, tira o pé Filho da mão Vai Olha pra bola Vamos Ei, Pablo 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 O que que eu te falei hoje Quando o lateral é ali Professor, olha o campo aí, professor O que que eu te falei Atrás da linha da bola, meu amor Alô, Gabriel Recua Vai Vai Tira Tira Cima Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vamos Vamos Tachô Tira Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Diminui Tira Vamos, joga Ah, ô, professor Barriga A rádio Sai da rádio Sai da rádio Sai da rádio Sai da rádio Deixa ele Vem, vim Vai, vim Vem, 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 vim Porra Luca Gradão A vida Vem, vim Vem Boca, Pabllo! Ei, Pabllo! João! Ô Pabllo! Ô Pabllo! Palminha a seu.... Ataque a sua filha! É umckenho correndo... O Vá amor, vai amor, ative, passou ative Ô Guilherme, já era batando a cobertura, pô, tá andando, já era batando a cobertura dele A gente protege o bom corpo, protege Reache, reache Ganhou, ganhou, trabalha com ela Vai trabalhando ela Ai Samuel, pensa! Ó os caras aí de amarelo e bebeiro, Samuel Vem goleiro Ó aqui ó Ei, ei, vai aí No pé Vai sair no Nicolás Vá Nicolás Vá Nicolás Vá Nicolás Vá Nicolás Vá Nicolás Vá Nicolás Ei, ei Sobe, sobe Encosta, Rafael Ei, 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 ei Como não? Ah, Deus da Rio Para, cara Calma, Jardel Vai dentro Encima Encima Vá, Rafael Ei, toca, toca Joga, joga, toca Aqui, aqui ó Calma, calma Boa Vem, vai embora Vem, vai embora Vem, vai embora Vem, vai embora Capricha Levanta, caramba Ô, Fabio Fabio, vem cá Rap, rap Dá um geloso, Jardel Falei Caramba Falei um para-só aqui 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 Levanta logo Levanta logo aí Falei um para-só aqui E você vai ter que sair Obrigado, rapaz! Nicolás, me dá dragões! Ei! É lua! Porra! Vamos mais fazer o golpe! Vamos mais fazer! O que está falando para mim não invadir? Acho que eu vou vir no topinho! Está fazendo no meio de campo ali! Sai! 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 Joga! Põe lua! 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 Ei! Ei! Precisa entrar no jogo! Não! Pode definir! Ei! A sobra! Calma! 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 Caprita agora, caramba Caprita, ofensa Tantilha do rolê e da barreira Luan Luan Sai da área Nada, não, não pegou Sai da área, sai, medida Medida, sai Alonga, vamos, Jai Bota aqui, aqui, bota É tua, é tua Tira daí, tira daí É o pé, é o pé Vai, 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 Samuel Vai, 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 vai Vamos, Samuel Vamos, Samuel Eu tenho que achar o gol Vamos Sai Levanta, Luan Luan Vamos, Seda, recompõe Luan Ô, Nicolás Se não der pra ir Aí é que eu não vou atender ninguém Aí, aí, aí Rapaz, é o sobra Guilherme Vai, olha, Nicolás Que bom Calma, Januário Calma Calma, é nossa Volta, é, Víder Víder No pé Calma Vem, Vinícius Vem, Vinícius Ô, Rafa Diminui Aí, ó Sai canto Beleza Ei, ei, ei Ó, Rafa Esse chuteu aí, ó Não adianta nada Toma água, toma água Vai embora Pra frente Vai Ah, é alto Ó, é alto Ô, senhora Por favor, eu não soube o que é isso Cara, isso quer que eu faça o quê? Volta Vamos Sobra Deixe a carne Vai 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 Não Calma CIMA! 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 OI! OI! CHOI! Aê! Odonisa! Vamo Ando! Odonisa! Todos presos! Todos presos! Puxão! É nossa! É nossa! Sai! Para aí! Papai é o ligado! Para a frente! Peste! Peste! Vamo Miguel! Puxão! Boa! Vai Respira Na bola Viva Vai Vai No chão Calma, calma rapaz Vamos Vamos Ei Ei Coloca a bola mais rápido Rápido Marca Sobe gente, sobe Sai Para aí Fora aí Sai aqui Sai aqui Sai 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 4 de anual, no pé rápido No pé Vai Nicolás Deixa ele lá O rebote Samuel Sai da área Davi Sai 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 Samuel Para ai Samuel Vamos Samuel Joga Joga Vai bora Vai bora Vai Recura 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 Não, não! Não, não, vai pra trás Tira aí, pessoal Em pé, Samuel, vai lá, Samuel, vai receber o caramba Vem, vem, César, vem Vem, César Vai, vai Tira, vai, boa Tá dentro Tá dentro, compete Compete, isso, calma Boa! Aê! Que movimento a vela vai receber? No pé Acha lá Acha lá Futebol Dentro, dentro Só em fogo Para aí Ganhamos Vai Vem, vem, vem Toca na verdade Troca na verdade Vai, bora, Samuel Vai, bora Vai, bora Calma Tudo bom? Vamos, Dico Lá dentro, Samuel Reage Tem falta, reage Ganhamos Joga Joga, solta aí Solta aí Alta a vela pro Juan, pô Vamos, Samuel No pé Divinule Vai, César Ataca Agora Estava tranquilo Alô Dica aí Daí A gente bate Acosta Tira! 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 Vamos! Joga! 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 Rápido! No bom! Nossa! Hotel! 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 Tem! O que é o senhor? Eu não vou até, vai até! Hotel, valeu teu! É! Não pegue a bola, deixa lá! Núcle! A vida! Tava tudo isso agora, você tava ali! Tava ali não, você tá bem! Você pode passar a direita Vai É tu, acabou Ei, ei O escandade de direita acabou a caramba Luan Recurra, faz Vá, Globo Miguel Vamo, caramba Miguel Vem, vem, vai Agora, agora, agora Vai, vai Sai, sai Vem me correr, caralho Fundo, aqui Dá licença do professor, joga Subiu Cuidado Fundo Joga Sobe Cuidado Devota Vamo, rapa Joga 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 Aqui, já foi. Pablo! Ei! 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 Boa! Boa! Ei! Na área Ô Miguel, não vai embora Não, não, não Gui, Gui, Gui... Vem, vai na porta! Vai lá em cima! Vamo lá em cima! Diminui! Ficou com a banca! Gui! Gui! Samuel! Samuel! Vem! Vem água aí, rapidão! Vem água aí, rapidão! Vem água aí, rapidão! Toca! 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 Vai! Segura! Calma agora, calma de pé! Boa, boa aí! Baixando! Calma! Calma! Calma, calma! Vamos lá, é nóis! Vem, 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 vem! Tá bom! Sai, limpa! Sai, limpa! Sai! Aqui! Tá dentro de lá, caralho! Tá batendo a mão, obrigado! Tá fio! Ai, gente! Ai, gente! Eu vou brigar o baixo! Ei! Ei! Deixa pingar e joga de bola! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tenta, gente! Tenta, pessoal! Ei! Vai, bato! Eu vou... Você deixa no cabelo quieto, assim... Tenta que casca... Não, não, não! Vai, Samor! Tenta, vamos aí! Tenta, vamos aí! Tenta, vamos aí! Tenta, vai unico! O chá vai ter que fugir pra ele aqui! Embaixo, vai ficar cagando no tiogo... Está se cagando, que pode ir no banheiro? Pode, pode. Vai por aqui, você me canta e está lá. Fogo aí. Não tem quando me deixou. Não, não dá. Não tem criança. Não tem quando me deixou. 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 Amor dá o lugar. Dá o lugar. Olha aí eh. Estão sem calor. Lynda. De novo. Já empezou. De novo pela camdena. Para aí! Não deixe sair daí não! Luan! Luan! Arruma a mão! Ocruventor! Ocruventor! Aí! Ei! Ei! Aí! Aí! Ei! Vai! 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 Vai lá! Vai lá caramba! Vem! Vem! Vem, Nicola! É nossa! É nossa! Pega pra cobrar rápido! No pé! Vem, cega, vai de par! Joga no cega! Vai! Vinte e dois! Vem, caca! Nada! O que chega lá?! Volta ali fora! A manhã doce também vai com cabeça caralho! Ei! Salva! Salva! Ei! De cima! De cima! De cima! Vamos na bola! O melhor agora! Amarelo de cima! Boa! Ei! Ei! Pai! Na cadeira! Ei! 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 Opa! Que beleza! Ganhou! Tira! 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 Vai! Sai daí! Jardine! Vem no meio! Vem no meio! Vai embora! Vai embora Alô, sai daí Sai daí García García Ei, laterão E aí professor E aí professor Mateu Acabou 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 Cacira 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 Que for é isso, Miguel? Sai Sai Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Bora Bora Eita, que chica! Ai, que chica, que chica! Aaaaaaah, caralho! Chega, chega! 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 Chega, chega! Chega! Ganha, ganha! Deve tudo! Baixa aí do outro lado! Vem, vem, vem forte! Boa, vem! Vai, vai, vamos! Pegachar o outro lado! Ei, chorou! Outro lado! Vem, cima! Bola! Vem! Boa! Droga! Droga! Eita! 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 Boa! 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 Dois! É o correto Só faltou muito Saiu de trás Vem Pablo Vem Aqui Vem Fecha aqui Fecha agora Vem lá dentro 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 ... ... ... ... ... ... ... Obrigado! Oaken... Aqui, vai des busque Ó! Boa! . . . Ele tá lá, resegando Ah, eu tô comendo um abraço, hein, professor? Nós estamos na cidade, viu? Viu? Ó, pessoal, 7 e 9 5, 8 e 9, certo? É, a 1 e a 15 para o segundo Todos nós aqui Ooooooooh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL